Uma menina de 6 anos de idade, moradora de São Pedro da Aldeia, sofreu um acidente na Serra de Santa Catarina, onde passava férias com a família. A Daiane Zanelato volta com a gente aqui no Telão, lá da Baixada Litorânea, ela tem mais informações. Daiane, explica pra gente como tá essa criança, como é que foi esse acidente. Bom, Saúl, foi um grande susto, viu? Mas a criança passa bem. A família de São Pedro da Aldeia estava visitando a Serra do Rio do Rastro, que fica em Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina. A criança de 6 anos estava caminhando próximo ao mirante da serra, quando pisou em uma área de vegetação que escondia uma abertura e acabou caindo em um piastro de 30 metros de altura, Saluteão. Segundo o corpo dos bombeiros, a menina teve muita sorte, pois a queda foi amortecida por galhos de árvore. A menina foi resgatada por um helicóptero dos bombeiros e encaminhada para o hospital da cidade. Ela teve muitas escureações, mas passa bem, falou. Que bom, obrigado, Daiane. O bom é que ela tá bem, né? A criança... Mas, gente, é um perigo. Isso serve de alerta para os pais responsáveis. Criança não pode piscar o olho um minuto sequer. A criança vai lá, ela não tem noção de nada, não tem maldade. E acabou caindo 30 metros de altura, imagina só, poderia ter terminado numa tragédia. A criança vai lá, ela chega...